Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Estou aqui com a nossa diretora Verônica da Escola Cívico-Militar Oswaldo Aranha. Já estamos tendo uma repercussão muito positiva, já tem empresários que estão ajudando com tintas, já tem o nosso glorioso Exército Brasileiro ajudando aqui na limpeza. E quem ganha é a educação, quem ganha é a nossa agulizada, não é isso, diretora? É verdade, a nossa comunidade que está recebendo de braços abertos esse projeto da Escola Cívico-Militar. Já temos a presença do Exército fazendo os reparos e limpezas, estrutura também, empresários que já estão fazendo parcerias, pintura da escola. Então a gente está muito contente, tenho muito a agradecer também ao senhor. Obrigado. Junto com o governo federal, está promovendo nas escolas do Rio Grande do Sul esse projeto que tem só a melhorar a qualidade de educação, com certeza. Muito obrigado, o Novo Hamburgo está em festa, o Rio Grande está em festa e as escolas cívico-militares, sim, estão dando muito certo. Um abraço. Maravilha Amém.